Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós resolvemos um exemplo bem interessante envolvendo heranças ligadas ao sexo. Nessa aula, vamos resolver um segundo exemplo com o mesmo tema. Este exemplo foi uma questão vestibular da Fulvesti, em que foi apresentado este heredograma junto com o seguinte enunciado. No heredograma a seguir, ocorrem dois meninos hemofílicos. A hemofilia tem herança recessiva ligada ao cromossomo X. Então, lembrando que o heredograma é uma representação gráfica da evolução de uma doença em uma família e que os homens são representados por quadrados, as mulheres são representadas por círculos. Essa linha horizontal indica o casamento entre os dois indivíduos e essa linha vertical indica o filho ou os filhos deste casal. E, neste exemplo, foram usados números para identificar os indivíduos, sendo que os números romanos indicam as gerações e os números arábicos, um, dois, três e assim por diante, indicam cada indivíduo de cada geração. Então, voltando ao exemplo, a letra A nos diz o seguinte, Qual é a probabilidade de que uma segunda criança de 2,4 e 2,5 seja afetada? Então, lembrando que a probabilidade de uma segunda criança ser afetada é a mesma probabilidade de uma primeira criança ser afetada. Então, vamos primeiro determinar os genótipos dos pais que possuem um filho hemofílico com um cromossomo X com o alelo Hzinho que condiciona a hemofilia e um cromossomo Y. Ele herda o cromossomo Y do pai, que é normal, então tem um cromossomo X com o alelo dominante Hzão e herda o cromossomo X Hzinho da mãe, que também é normal, então possui um cromossomo X com o alelo Hzão. Então, no cruzamento temos uma mulher X Hzão, X Hzinho com um homem X Hzão, Y. Essa mulher produz um gameta com X Hzão e um gameta com X Hzinho e este homem produz um gameta com X Hzão e um gameta com o cromossomo Y. Eu trouxe este quadro para organizarmos os genótipos dos filhos. Este gameta com este gameta, X Hzão, X Hzão, uma mulher normal homozigota dominante, este gameta com este gameta, X Hzão, Y, um homem normal, este gameta com este gameta, X Hzão, X Hzinho, uma mulher normal portadora, possui um alelo para hemofilia, mas possui um alelo dominante, e este gameta com este gameta, X Hzinho, Y, um filho hemofílico, que possui um alelo que condiciona a hemofilia. Então, a chance de 2,4 e 2,5 ter uma segunda criança hemofílica é de 1,4, e a letra B deste exercício nos diz o seguinte, qual é a probabilidade de 2,2 ser portadora do alelo que causa a hemofilia? Lembrando que, para 2,2 ser portadora, ela deve ter o genótipo X Hzão, X Hzinho, possui o alelo para a hemofilia, mas não expressa o fenótipo. E para sabermos se ela é heterozigota, devemos determinar os genótipos dos pais, 1, 1 e 1, 2. Eles possuem um filho hemofílico, então possui um cromossomo X com o alelo Hzinho, que condiciona a hemofilia, e um cromossomo Y. E tem um filho normal, que possui um cromossomo X com o alelo dominante Hzão, que não condiciona a hemofilia, e um cromossomo Y. Eles herdam o cromossomo Y do pai, que é normal, então possui um cromossomo X com o alelo Hzão, e um deles herda o cromossomo Xhzão da mãe, e o outro herda o cromossomo Xhzinho também da mãe, que é normal, é heterozigota. Então, vamos realizar o cruzamento entre os pais. Um homem Xhzão Y com uma mulher Xhzão Xhzinho. Então, esse homem produz um gameta com o cromossomo Xhzão e um gameta com o cromossomo Y, e essa mulher produz um gameta com Xhzão e um gameta com Xhzão. Então, vamos organizar os genótipos novamente no quadro. Este gameta com este gameta, Xhzão Xhzão, uma mulher. Este gameta com este gameta, Xhzão Xhzão Xhzinho, também uma mulher. Este gameta com este gameta, Xhzão Y, um homem. E este gameta com este gameta, Xhzinho Y, também um homem. Então, neste exercício, ao contrário do anterior, o sexo é especificado. Eu quero saber a probabilidade de uma mulher ser normal portadora, Xhzão Xhzinho. E neste caso, eu tenho uma em duas. Então, a chance de 22 ser normal portadora é meio. E a questão C deste exemplo nos diz o seguinte, se o avô materno de 2,4 era afetado, qual era o fenótipo da avó materna? Justifique sua resposta. Então, os avós maternos de 2,4 estariam aqui. E o avô materno é afetado pela hemofilia. Então, possui um cromossomo X com o alelo Hzinho, que condiciona a hemofilia, e um cromossomo Y. Ele doa o Xhzinho para a sua filha, que é normal, heterozigota, Xhzão Xhzinho. E que, por sua vez, herdou o cromossomo Xhzão da sua mãe, que é normal e tem pelo menos um cromossomo Xhzão. Então, visto isso, a avó materna de 2,4 tem pelo menos um cromossomo X com o alelo Hzão, que não condiciona a hemofilia. Logo, ela é normal. Bom, espero que vocês tenham compreendido este exemplo, bons estudos e até mais!